Uma iniciativa integrada entre as Forças de Segurança, Ministério Público e Poder Judiciário vai oferecer mais segurança pública para os empatinguenses. São 50 câmeras de monitoramento que fazem parte de uma ação conhecida como Cinturão de Segurança. A reportagem está aqui, pode balançar. O monitoramento é feito durante 24 horas por dia. Daqui é possível acompanhar a movimentação de ruas, avenidas, trânsito e do comércio. Os monitores captam imagens ao vivo das 50 câmeras instaladas em pontos estratégicos. Os equipamentos são de alta resolução, capazes de identificar qualquer movimentação estranha, veículos ou pessoas em atitudes suspeitas. É importante destacar que esse projeto, Cinturão de Segurança de Patinga, ele foi pensado por todos os representantes das instituições aqui de defesa social, aí envolve Polícia Militar, Bombeiros, envolve também PM, Polícia Federal e aí a vara de execução criminal. E é muito importante que esse projeto só teve o sucesso, porque houve um acordo, houve um consenso entre todos nós, em termos de trabalharmos em conjunto, trabalharmos com sinergia, trabalharmos de forma integrada para que esse projeto, antes projeto, né, hoje já está sendo executado. O projeto, que ganhou o nome de Cinturão de Segurança, foi apresentado na manhã desta terça-feira, no auditório do 14º Batalhão de Polícia Militar. O vídeo monitoramento foi implantado pelo Poder Judiciário e, de acordo com o Ministério Público, foi investido aproximadamente R$ 1,7 milhão de multas penais de condenação e de acordos judiciais. Considerando que havia uma verba significativa disponível, essa verba vem de onde? Ela é uma verba administrada pela Justiça, ela é decorrente do enfrentamento ao crime, que muitas vezes gera multas penais, decorrentes de condenações, gera penas alternativas de prestações pecuniárias, acordos também que o Ministério Público faz de não-persecução, para deixar de processar uma pessoa num crime mais leve, e aí arrecada valores, esses valores vão sendo, ou seja, decorrentes do combate ao crime, vão sendo acumulados e nós chegamos a um valor de cerca de 1,7 milhão de milhão, 1,8 milhão de milhão, e nós fizemos esse projeto conjunto, vertendo esses valores para um sistema altamente moderno, que é o que o nosso conhecimento não existe, praticamente, em pouquíssimos lugares, em Minas. O circuito de monitoramento foi montado por uma empresa terceirizada nesta sala, que fica no 14º Batalhão da PM. De acordo com a PM, um estudo feito mostrou os principais pontos onde as câmeras deveriam ser instaladas, entre os locais, os de maior circulação de pessoas e vias de acesso rápido. É claro que nós gostaríamos de ter instalado mais câmeras, mas conforme o recurso que nos foi disponibilizado, que nós somos gratos por isso, nós conseguimos ainda instalar 50 câmeras nos principais logradores da cidade e depois, com outra necessidade, seria o recurso, né? O que foi resolvido aí junto a todos os demais órgãos, no sentido, assim, de trabalhar em conjunto e de ter uma visão única, sem vaidade, sem puxar para uma instituição ou outra, porque todos vão ganhar. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos no município. Segundo a Polícia Militar, os crimes mais recorrentes ainda são furtos e assaltos. A expectativa é de que mais câmeras sejam instaladas nos próximos quatro anos. Uma vez instalado o projeto, ele possa ter suporte para uma ampliação, aumento de número de câmeras e é claro que isso depende de aporte financeiro, porque esse primeiro aporte foi feito com essa verba da prestação pecuniária, vai garantir o contrato por quatro anos, mas a gente tem dito, eu digo, se houver a possibilidade de ampliar o número de câmeras, contanto que haja um aporte financeiro para suportar essa contratação nos moldes que foi feita, obviamente pode ser ampliado e é interessante que se amplie mesmo. Aí, né, se é benefício para a população, a gente aplaude, né, uma belíssima iniciativa esse cinturão aí que promete guardar a segurança aí na região do Vale do Aço.